Eu vim trazer para você dar um presente. Obrigada. Aí eu vou tirar uma foto só para mostrar que eu entreguei o livro. Ah, mas o negócio é assim? Mia Couto fez uma pausa em seus trabalhos como biólogo para tratar da Leoa que criou. Veio ao Brasil para o lançamento de seu livro mais recente, A Confissão da Leoa, pela Companhia das Letras. Um romance que trata essencialmente das condições de vida das mulheres no norte de seu país Moçambique, onde vivenciou a história que lhe serve para tratar do assunto. Os ataques de leões a uma aldeia que causaram a morte de várias pessoas, a grande maioria de mulheres. À beira de completar 30 anos o lançamento de seu primeiro livro, Raiz de Orvalho, de poesia, o moçambicano também do romance Terra Sonâmbula e dos contos de histórias abençonhadas, Falou ao Publish News TV do que nota de diferente em suas obras ao longo dessas três décadas. Tenho uma saudade enorme desse tempo em que eu, perante, a página tinha uma espontaneidade, até uma ingenuidade enorme, mas depois o que eu acho é que a maturidade que se consegue é principalmente na contenção, não querer dizer tudo, não querer fazer tão bonito e fazer com que isso aconteça ao longo do texto de uma maneira mais respirada, mais natural. Acho que esse percurso, sim, eu olho para trás e vejo que houve isso. Houve coisas que eu perdi, houve coisas que eu fui ganhando. Tornei-me mais contido em relação àquele trabalho de invenção vocabular, do trabalho de recriação da língua, a certa altura me apeteceu deixar isso e fazer uma outra coisa, conservando aquilo que para mim é o meu chão, o meu chão é poesia, portanto, não obdico disso, não sei fazer de outra maneira, aliás. Você escreve poesia regularmente ou você deixou de escrever poesia? Não, eu escrevo poesia sempre, assim, aliás, mesmo isso que eu faço, eu acho que continuo a chamar isso de poesia, mas, assim, ela acontece no inverso também, e quando ela surge eu sei logo que ela quer ser, quer dizer, vestida daquela maneira uma ou de uma outra. E eu publiquei três livros de poesia mesmo, aqui no Brasil não estão publicados, mas eu estou a caminho de fazer um quarto. Miacouto aparenta uma calma profundamente enraizada, pelo falar de voz baixa e pausada. Ao mesmo tempo é relaxado e sorridente, só que um lado menos divulgado, talvez, como na foto dele na loja da editora, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional em São Paulo. De longe não tão intimidadora quanto a de Chico Buarque observando nossa entrevista. E com o ar crítico, né? O fato de você ter uma carreira como biólogo lhe dar mais liberdade como escritor, é melhor o escritor ter uma carreira independente e não necessitar de viver da literatura? Não sei se é melhor, para mim é, e não entendo como carreira, como profissão, quer dizer, assim, eu nunca terei uma carreira nem como escritor nem como biólogo, mas, para mim, é importante isso, é importante eu, digamos assim, manter com a escrita uma relação de puro prazer, não como alguma coisa que eu tenho que fazer, que eu tenho que ir. É um lugar tão sagrado que eu vou só lá em visita, não moro lá. Como você entende o mercado editorial hoje no mundo, e principalmente por causa da digitalização? Qual é a sua percepção? Não sei, alguém pode entender o mercado, assim, eu acho que nem o editorial nem nenhum outro, porque as leis do mercado são tão fluídas, não é, são, e o que é triste é que, de facto, este mundo editorial passou a ser também determinado por leis do mercado, não é, e não há que chorar, quer dizer, a gente tem que perceber que ali temos que fazer um trabalho na contracorrente, assim, um pouco em guerrilha, de maneira que essa proposta, que é uma proposta mais de empenho, de qualidade, possa conviver na prateleira junto daquela literatura light e do best-seller que vive por razões de propaganda, de publicidade. Aliás, falamos com ele desse costume internacional do jornalismo de querer saber dos escritores opiniões de quase tudo. Mas é errado as duas partes, porque o escritor também colabora nisso, ele é cúmplice dessa coisa, o escritor aceita dar opinião sobre tudo, sobre economia, guerra, etc. Então, não há assunto que o escritor não acha que possa também falar, e aí eu acho que é uma terapêutica que tem que ser feita de um lado e do outro, e o escritor dizer não sei, sobre esse assunto não falo, porque eu conto histórias. Tchau!